E quando tudo começou tinha a cara fechada Não queria nem ouvir falar em vaquejada Mas aos poucos fui levando e mostrando a boiada E hoje ela é uma vaqueira apaixonada Já comprou espora, já comprou jibão Só anda de cavalo, não anda de carrão Convida as amigas, colegas de balada E hoje é forrozeira no meio da vaquejada E quando eu tô cansado ela me incentiva Agora eu arranjei a parceira pra vida E quando eu tô cansado ela me incentiva Agora eu arranjei a parceira pra vida Pra vida de vaqueiro, pra vida de boiada Pra vida de forró, no meio da vaquejada Pra vida de vaqueiro, pra vida de boiada Pra vida de forró, no meio da vaquejada E quando tudo começou tinha a cara fechada Não queria nem ouvir falar em vaquejada Mas aos poucos fui levando e mostrando a boiada E hoje ela é uma vaqueira apaixonada Já comprou espora, já comprou jibão Só anda de cavalo, não anda de carrão Convida as amigas, colegas de balada E hoje é forrozeira no meio da vaquejada E quando eu tô cansado ela me incentiva Agora eu arranjei a parceira pra vida E quando eu tô cansado ela me incentiva Agora eu arranjei a parceira pra vida Pra vida de vaqueiro, pra vida de boiada Pra vida de forró, no meio da vaquejada Pra vida de vaqueiro, pra vida de boiada Pra vida de forró, no meio da vaquejada Se é pra dançar, vem do pinceiro Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou uma noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou uma noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar E aí, Carlinhos Vamos cantar com roupa, rapaziada Na hora que a vi me apaixonei por ela Fiquei apaixonado no sorriso dela Ela só pensa em mim e eu só penso nela Para mim não existe outra mulher mais bela Na hora que a vi me apaixonei por ela Fiquei apaixonado no sorriso dela Ela só pensa em mim e eu só penso nela Para mim não existe outra mulher mais bela Foi na primeira vez que nos encontramos Que nos apaixonamos com sinceridade Eu dediquei a ela um amor verdadeiro Ela me entregou um amor de verdade Os nossos corações ficarão felizes Meus lábios se uniram aos lábios dela Agora o nosso amor jamais terá fim Ela só pensa em mim e eu só penso nela Na hora que a vi me apaixonei por ela Fiquei apaixonado no sorriso dela Ela só pensa em mim e eu só penso nela Para mim não existe outra mulher mais bela Na hora que a vi me apaixonei por ela Fiquei apaixonado no sorriso dela Ela só pensa em mim e eu só penso nela Para mim não existe outra mulher mais bela Seu beijo me fascina, seu olhar me prende Ela me compreende e eu lhe compreendo Sua pele macia, suas mãos pequenas Eu fico bem feliz quando estou abendo Ela faz o possível pra me encontrar Eu faço qualquer coisa pra estar com ela Ela por outra alguém não sente paixão E o meu coração é somente dela Na hora que a vi me apaixonei por ela Fiquei apaixonado no sorriso dela Ela só pensa em mim e eu só penso nela Para mim não existe outra mulher mais bela Na hora que a vi me apaixonei por ela Fiquei apaixonado no sorriso dela Ela só pensa em mim e eu só penso nela Para mim não existe outra mulher mais bela Seu beijo me fascina, seu olhar me prende Ela me compreende e eu lhe compreendo Sua pele macia, suas mãos pequenas Eu fico bem feliz quando estou abendo Ela faz o possível pra me encontrar Eu faço qualquer coisa pra estar com ela Ela por outra alguém não sente paixão E o meu coração é somente dela Na hora que a vi me apaixonei por ela Fiquei apaixonado no sorriso dela Ela só pensa em mim e eu só penso nela Para mim não existe outra mulher mais bela Na hora que a vi me apaixonei por ela Fiquei apaixonado no sorriso dela Ela só pensa em mim e eu só penso nela Para mim não existe outra mulher mais bela Fiquei apaixonado no sorriso dela Lá perto da minha rua existe um bangalô E é lá onde mora alguém que me namorou Depois me fez grosseria mulher se não me queria Para que você me enganou? Lá perto da minha rua existe um bangalô E é lá onde mora alguém que me namorou Depois me fez grosseria mulher se não me queria Para que você me enganou? Fiquei feliz no momento que ela me abraçou Meu sangue fugiu nas veias o meu coração pulou Eu quis falar não podia mulher se não me queria Para que você me enganou? Eu falei namorar ela, ela contente aceitou Eu dei um beijinho nela, ela também me beijou Mas foi só naquele dia mulher se não me queria Para que você me enganou? O seu sorriso elegante foi quem me enfeitiçou E esse corpinho lindo que a natureza criou Com pele alfa e macia mulher se não me queria Para que você me enganou? Ela fingiu me querer e depois se afastou Um dia eu fui te beijar e ela o rosto virou Beija lá fosse eu não e a mulher se não me queria Para que você me enganou? Ela é rica e eu sou pobre, ela é branca e preta eu sou O pai dela é engenheiro e o meu nunca estudou Mas isso ela já sabia, mulher se não me queria Para que você me enganou? Eu não vou onde ela está, nem ela vem onde estou Nem ela diz, nem eu digo o que foi que se passou Se ela viesse eu dizia mulher se não me queria Para que você me enganou? Eu não sei qual o motivo que ela me abandonou Se acaso foi pro Chico que alguém a ela contou Paguei o que não devia, mulher se não me queria Para que você me enganou? Paguei o que não devia, mulher se não me queria Para que você me enganou? Eu quero, mulher se eu falliby Eiơioy e poção, não tem bota igual eu solviú Mulher é uma deusa encantada dos sonhos da nossa vida E é a flor preferida, completa de formosura Um sorriso de ternura que Deus entregou pra ela Faz o homem pensar nela, que amar não é proibido Da mulher falsa ao marido, eu quero um pedaço dela Mulher é pra ser amada, com muita sinceridade Mas tem homem na verdade, que nem ama e nem agrada Ela fica revoltada, arranja outro pra ela Mas é preciso cautela, pra ter amor escondido Da mulher falsa ao marido, eu quero um pedaço dela Eu não dispenso os carinhos, os afagos e abraços Quero deitar em seus braços e receber seus beijinhos Quando ficamos sozinhos, eu falo baixinho pra ela Você é bonita e bela, outra mais linda Eu duvido, da mulher falsa ao marido, eu quero um pedaço dela Deus me livre de ficar sem uma mulher bonita Dessas que a gente palpita logo no primeiro olhar Não quero me separar, de quem me ama e me zela Porque se ficar sem ela, o meu mundo está perdido Da mulher falsa ao marido, eu quero um pedaço dela Eu não dispenso os carinhos, os afagos e abraços Quero deitar em seus braços e receber seus beijinhos Quando ficamos sozinhos, eu falo baixinho pra ela Você é bonita e bela, outra mais linda Eu duvido, da mulher falsa ao marido, eu quero um pedaço dela Deus me livre de ficar sem uma mulher bonita Dessas que a gente palpita logo no primeiro olhar Não quero me separar, de quem me ama e me zela Porque se ficar sem ela, o meu mundo está perdido Da mulher falsa ao marido, eu quero um pedaço dela E aí Carlinhos, olha quem tá chegando aí A Patricinha, meu irmão Olha ela, olha ela A filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, esbanjando sedução Desceu de sua evoca pra curtir o paredão E olha ela, olha ela A filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, esbanjando sedução Desceu de sua evoca pra curtir o paredão Ela bate o pombu no paredão Vai descendo, vai descendo, vai descendo até o chão Vai descendo, vai descendo, vai descendo até o chão Olha ela, olha ela, a filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, esbanjando sedução, desceu de sua evogue pra curtir o paredão E olha ela, olha ela, a filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, esbanjando sedução, desceu de sua evogue pra curtir o paredão Ela bate o bumbum no paredão Vai descendo, vai descendo, vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Vai descendo, vai descendo, vai descendo até o chão E aí, Carlinhos, vamos piseiro? Ei, Raqueirama, vamos votar, Dora! Forró pra ser bom tem que ser do interior A banda vai tocando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra chorar Forró pra ser bom tem que ser do interior A banda vai tocando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra chorar Ero, 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 o povo gosta é do piseiro Ero, 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 o povo gosta é do piseiro Poeira levantando, respeito desmanteiro Ero, 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 o povo gosta é do piseiro Ero, 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 o povo gosta é do piseiro Ero, 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 o povo gosta é do piseiro Poeira levantando, respeito desmanteiro Ero, 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 ero Ero, 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 ero Forró pra ser bom tem que ser do interior A banda vai tocando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar Marquismal e Carlinhos botando pra chorar Forró pra ser bom tem que ser do interior A banda vai tocando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar Aquisfal e Carlinhos botando pra quebrar Ero, 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 o povo gosta é do fizeiro Ero, 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 o povo gosta é do pizeiro Poeira levantando, respeito, desmantelho Ero, 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 o povo gosta é do pizeiro Ero, 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 o povo gosta é do pizeiro Poeira levantando, respeito, desmantelho Música Ei, saudade marcadeira É no piseiro com Marcos Pau e Carlinhos Música Morena linda, eu vim lhe visitar Eu vim lhe convidar pras corridas de morão Morena linda, eu vim lhe visitar Eu vim lhe convidar pras corridas de morão O meu cavalo já mandei, sei lá, pra você passear Vestida de jupão Você sendo a porta-bandeira Nessa brincadeira serei campeão Você sendo a porta-bandeira Nessa brincadeira serei campeão Morena linda, eu vim lhe visitar Eu vim lhe convidar pras corridas de morão Morena linda, eu vim lhe visitar Eu vim lhe convidar pras corridas de morão Seus olhos lhes me deixam Deixa enfeitiçado meu coração Seu beijo doce me envenena Por você, morena, eu morro de paixão Seu beijo doce me envenena Por você, morena, eu morro de paixão Morena linda, eu vim lhe visitar Eu vim lhe convidar pras corridas de morão Morena linda, eu vim lhe visitar Eu vim lhe convidar pras corridas de morão Eu não posso ficar sem você Porque vou viver nessa solidão Seus olhos verdes é quem domina E quem ilumina o meu coração Seus olhos verdes é quem domina E quem ilumina o meu coração Morena linda, eu vim lhe visitar Eu vim lhe convidar pras corridas de morão Morena linda, eu vim lhe visitar Eu vim lhe convidar pras corridas de morão Seus olhos verdes me deixam pismar Deixa enfeitiçado o meu coração Seu beijo doce me envenena Por você, morena, eu morro de paixão Seu beijo doce me envenena Por você, morena, eu morro de paixão Morena linda, eu vim lhe visitar Eu vim lhe convidar pras corridas de morão Morena linda, eu vim lhe visitar Eu vim lhe convidar pras corridas de morão Eu não posso ficar sem você Porque vou viver nessa solidão Seus olhos verdes é quem domina E quem ilumina o meu coração Seus olhos verdes Seus olhos verdes é quem domina E quem ilumina o meu coração Morena linda, eu vim lhe visitar Eu vim lhe convidar pras corridas de morão Morena linda, eu vim lhe visitar Eu vim lhe convidar pras corridas de morão Música 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 Faz a via um voador, só não igual ao meu senhor Quem fez o meu beija-flor voar pra lá e pra cá Meu beija-flor, meu beija-flor Nos ares se peneirou e as asas mudou de novo Voou pra lá e pra cá Meu beija-flor, meu beija-flor Nos ares se peneirou e as asas mudou de novo Voou pra lá e pra cá Meu amor brincou comigo, não queria me beijar Rodeando os jardins, passeando no pomar Quando viu meu beija-flor, sugar o perfume da flor Seu coração se abrandou e voltou a me procurar Meu beija-flor, meu beija-flor Nos ares se peneirou e as asas mudou de novo Voou pra lá e pra cá Meu beija-flor, meu beija-flor Nos ares se peneirou e as asas mudou de novo Voou pra lá e pra cá Meu beija-flor, meu beija-flor Meu amor brigou comigo, não queria me beijar Rodeando o jardim, passeando no pomar Quando viu meu beija-flor, sugar o perfume da flor Seu coração se abrandou e voltou a me procurar Meu beija-flor, meu beija-flor Nos ares se peneirou e as asas mudou de novo Voou pra lá e pra cá Meu beija-flor, meu beija-flor Nos ares se peneirou e as asas mudou de novo Voou pra lá e pra cá Música Menina linda, linda menina Menina linda, seu sorriso me domina Menina linda, linda menina Menina linda, seu sorriso me domina És a mais linda criatura que eu já vi Desde que ele conheci, eu fiquei alucinado Na minha vida nunca vi tanta beleza Seu jeitinho de princesa me deixou apaixonado Menina linda, linda menina Menina linda, seu sorriso me domina Menina linda, linda menina Menina linda, seu sorriso me domina Eu não consigo esquecer sua pensão Vivo louco de paixão por você, menina bela Não me despreze, não me faça padecer Que eu não posso viver sem você, menina bela Menina linda, linda menina Menina linda, seu sorriso me domina Menina linda, linda menina Menina linda, seu sorriso me domina Sem seus carinhos e o seu beijo de amor Eu serei um sofredor, me mudarei do país Não amarei nessa vida, mas ninguém somente Você, meu bem, pode me fazer feliz Menina linda, linda menina Menina linda, seu sorriso me domina Menina linda, linda menina Menina linda, seu sorriso me domina Sem seus carinhos e o seu beijo de amor Eu serei um sofredor, me mudarei do país Não amarei nessa vida, mas ninguém somente Você, meu bem, pode me fazer feliz Menina linda, linda menina Menina linda, seu sorriso me domina Menina linda, linda menina Menina linda, seu sorriso me domina Eu só espero chegar um dia feliz 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 Te amar é proibido, eu te amo mesmo assim Só vejo você nos sonhos, naquele triste jardim Querida, fique sabendo que o nosso amor não tem fim Pelo beijo todo homem é realmente vencido E a mulher com beijo amansa que perde todo sentido Menina, como é gostoso o namoro escondido O amor quando é forte, os dois começam a tremer Se encontram um no outro, se esquentam de prazer Você nasceu só pra mim, eu nasci só pra você A mulher é uma estrela que ilumina o paraíso É a fonte dos meus desejos que reabre o meu sorriso Por mulher eu vim ao mundo, por mulher no mundo eu vivo Por mulher eu vim ao mundo, por mulher no mundo eu vivo O amor quando é forte, os dois começam a tremer Se encontram um no outro, se esquentam de prazer Você nasceu só pra mim, eu nasci só pra você A mulher é uma estrela que ilumina o paraíso É a fonte dos meus desejos que reabre o meu sorriso Por mulher eu vim ao mundo, por mulher no mundo eu vivo Por mulher eu vim ao mundo, por mulher no mundo eu vivo Música Mulher bonita e charmosa, me tire dessa tristeza Música Não seja tão orgulhosa, sente aqui na minha mesa Me tire desse castigo, por favor, bebam comigo Que eu pago toda a despesa Música Hoje eu vou passar a noite bebendo aqui nesse bar Música Tudo que eu tenho na vida eu quero te revelar Música Pra você ficar sabendo que eu levo a vida sofrendo Pensando em te amar Música Música Faz tempo que eu te namoro mesmo sem você saber Música Queria ter o direito de conversar com você Música O seu sorriso me prende, conversando é que se entende Então vamos se entender Música Música Primeira vez que eu te vi por você me apaixonei Por você eu já sofri, já bebi, até chorei Música Com essa paixão medonha, meus olhos são testemunha Dos prantos que eu derramei Música Estou aqui desprezado, sem amor e sem carinho Música O meu remédio é beber, não tenho outro caminho Música Se você não me quiser, não quero outra mulher Prefiro viver sozinho Música Primeira vez que eu te vi por você me apaixonei Por você eu já bebi, já sofri, até chorei Música Com essa paixão medonha, meus olhos são testemunha Dos prantos que eu derramei Música Estou aqui desprezado, sem amor e sem carinho Música O meu remédio é beber, não tenho outro caminho Música Se você não me quiser, não quero outra mulher Prefiro viver sozinho Música Se você não me quiser, não quero outra mulher Prefiro viver sozinho Música 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 Já faz muito tempo que você saiu, não me inscrever Música Será que aquela jura de amor você esqueceu Mandei telegramas, cartas e bilhetes, retratos postais Respostas Respostas não vem, por favor meu bem, não demores mais Respostas não vem, por favor meu bem, não demores mais A primeira vez que lhe avistei, senti emoção Com sinceridade Com sinceridade lhe entreguei logo o meu coração Mande-me urgente o seu endereço que eu irei aí Música Tenho muita pressa, nada me interessa Sem você aqui Tenho muita pressa, nada me interessa Sem você aqui A noite eu me deito, o sono não vem Começo a pensar Solução do triste, sem você pertinho Pra me consolar O dia amanhece O dia amanhece e eu continuo A esperar meu bem Não tenho alegria Porque vida o dia E meu amor não vem Não tenho alegria Porque vida o dia E meu amor não vem Sem os seus carinhos Sem os seus beijinhos Jamais viverei Ficar sem os beijos Dos seus lindos lábios Não suportarei Você ausentou Se nem mandou notícias Eu não sei porquê Não estou feliz Pois ninguém me diz Onde está você? Não estou feliz Pois ninguém me diz Onde está você? A noite eu me deito, o sono não vem Começo a pensar Solução do triste Sem você pertinho Pra me consolar O dia amanhece E eu continuo a esperar Meu bem Não tenho alegria Porque vida o dia E meu amor não vem Não tenho alegria Porque vida o dia E meu amor não vem Sem os seus carinhos Sem os seus carinhos E o seu amor Jamais viverei Ficar sem os beijos Dos seus lindos lábios Não suportarei Você ausentou Se nem mandou notícias Eu não sei porquê Não estou feliz Pois ninguém me diz Onde está você? Não estou feliz Pois ninguém me diz Onde está você? Eu não sei porquê Eu não sei porquê Eu não sei porquê E aí carinha Hoje é sexta-feira Vamos tomar todas? Eitaques lá Cerveja tá brincando meu filho Sexto, sexto Olha só como é que eu tô Sexto, sexto Olha só como é que eu tô Sexto, sexto Olha só como é que eu tô Sexto, sexto Olha só como é que eu tô Com os amigos em casa Picanha na brasa Cerveja gelada trincando Tô tocando modão, viola, violão E a mulherada chegando Vai ser a noite inteira Nessa bebedeira A moçada é zoeira A galera é insana Sabadão vai chegar E o bicho vai pegar Nesse fim de semana Sexto, sexto Olha só como é que eu tô Sexto, sexto Olha só como é que eu tô Sexto, sexto Olha só como é que eu tô Sexto, sexto Olha só como é que eu tô Toda sexta é assim Turma, liga pra mim Não precisa insistir Tô dentro A semana é pauleira É trabalho, é canseira Mas eu sou tranqueira Mas eu sou tranqueira Eu aguento Vai ser a noite inteira Nessa bebedeira A moçada é zoeira A galera é insana E a galera é insana Sabadão vai chegar E o bicho vai pegar Nesse fim de semana Sexto, sexto Sexto, sexto Olha só como é que eu tô Sexto, sexto Olha só como é que eu tô Sexto, sexto Olha só como é que eu tô Vai ser bruta a parada Vendo uma mulherada Bebendo gelada e cachaça Avisei a moçada Depois da noitada Ninguém pega a estrada E relaxa Vai ser a noite inteira Nessa bebedeira A moçada é zoeira A galera é insana Sabadão vai chegar E o bicho vai pegar Nesse fim de semana Sexto, sexto Olha só como é que eu tô Sexto, sexto Olha só como é que eu tô Sexto, sexto Olha só como é que eu tô Sexto, sexto Olha só como é que eu tô Sexto, sexto Olha só como é que eu tô Sexto, sexto Olha só como é que eu tô Sexto, sexto Olha só como é que eu tô Sexto, sexto Olha só como é que eu tô Vai ser bruta a parada Vendo uma mulherada Bebendo gelada e cachaça Avisei a moçada Depois da noitada Ninguém pega a estrada E relaxa Vai ser a noite inteira Nessa bebedeira A moçada é zoeira A galera é insana Sabadão vai chegar E o bicho vai pegar Nesse fim de semana Sexto, sexto Olha só como é que eu tô Sexto, sexto Olha só como é que eu tô Sexto, sexto Olha só como é que eu tô Sexto, sexto Olha só como é que eu tô Com... Sexto, sexto Sexto...